Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí trazendo as notícias do São Paulo de hoje e hoje dia de reapresentação no tricolor São Paulo que deu folga aos jogadores na segunda-feira se reapresenta aí na terça já focando aí na próxima partida do Campeonato Paulista o Edu Afonso vai estar trazendo aí as últimas notícias do tricolor e teremos também nesse vídeo debate aí falando sobre o São Paulo do Thiago Carpini antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do São Paulo tudo do tricolor paulista você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99 então vamos aí para o vídeo vamos para as notícias e daqui a pouco nós estaremos de volta vamos para as notícias do tricolor Fala Glaucia tudo bem com você muito boa tarde um beijo boa tarde ao Donque boa tarde ao Renato e ao fã de esportes São Paulo com uma segunda-feira de folga aqui no CT só os jogadores que estão em tratamento médico estiveram realizando atividades no refis aliás alguns deles devem voltar na próxima partida no campeonato paulista marcada para domingo no brinco de ouro da princesa às 18 horas contra o Guarani e não é que faltando três rodadas para o final da fase classificatória o São Paulo começa a ficar numa situação desconfortável na tabela isso porque nos três últimos jogos somou um ponto apenas no empate contra o Red Bull Bragantino sábado passado no Morumbis em dois a dois resultado com a vitória surpreendente do Novo Horizonte no contra o Santos o time de Novo Horizonte agora é líder do grupo a equipe tem 15 pontos contra 14 do São Paulo e o São Paulo pode cair para terceira colocação se hoje à noite o São Bernardo vencer o Santo André no fechamento desta rodada é claro que o São Paulo tem um ponto positivo positivo a seu favor um jogo a menos contra a Inter de Limeira será realizado no dia 28 deste mês na cidade de Brasília esse jogo a menos pode devolver ao São Paulo por pontos ganhos a liderança da competição mas o grupo está bem equilibrado e não dá para garantir neste momento que o São Paulo vai se classificar diante das boas campanhas de Novo Horizonte no e São Bernardo o técnico Tiago Carpini apesar da quebra do tabu contra o Corinthians e da conquista da Supercopa já está recebendo algumas críticas grande maioria em redes sociais e ele disse após o jogo contra o Red Bull que não se preocupa com esse tipo de crítica da torcida vamos acompanhar de maneira muito tranquila né se a gente for ouvir tudo que que a gente que a gente escuta e lê em relação às opiniões alheias e contrárias eu acho que por mais que eu não concorde o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar a opinião de vocês opinião torcedor eu não sou o dono da verdade mas eu tenho as minhas convicções então respeito temos são maneiras diferentes de enxergar a situação mas uma coisa que o torcedor e vocês infelizmente posso pandemia não tem mais é o dia a dia e é o que me sustenta né para domingo em Campinas Carpini está otimista em relação a três jogadores que devem voltar Lucas Moura Wellington Rato e Igor Vinícius os três estão fazendo tratamento médico intensivo já participam de atividades no gramado desde a semana passada e a tendência é que estejam à disposição já Arboleda expulso e Diego Costa com o terceiro cartão amarelo ficam de fora por isso a dupla de Zaga deverá ser formada por Alain Franco e por Ferraresi aqui do CT da Barra Funda Eduardo Afonso para os canais ESPN e nós também queremos a gente trabalha para isso é muito bem tá aí o Carpini falando como eu falei o jogo foi 2 a 2 São Paulo jogou muito muito mal mesmo acho que foi a pior partida do São Paulo esse ano é podia até vencer mas tomou o gol no final do 2 a 2 Arnaldo é pela coletiva aí do Carpini a história da lua de mel de fato já está se não acabou tá nos últimos dias ali também no fim o pessoal já pensando na viagem de volta que vai começar a trabalhar de novo Carpini já teve que claramente explicar porque não sei quem não joga falar de contusão falar de não sei que respeitar a opinião papapá papapá bom lua de mel costuma durar uma semana né alguém teve lua de mel maior que uma semana na figura de linguagem né no que é a lua de mel né conhecidamente depois o casamento costuma durar uma semana e é isso São Paulo teve a lua de mel com o Carpini durante o jogo de Itaquera e o jogo de BH Corinthians e Palmeiras agora depois a nona partida a gente já começa a enxergar porque o que que a gente falava aqui quando o São Paulo resolveu tomar essa decisão escolher o Carpini para substituir o técnico que tava indo a seleção brasileira e conquistou um título inédito pelo São Paulo essa decisão implica uma série de questões eh primeira o Carpini eh passa a ser analisado no dia a dia eh num time grande coisa que nunca aconteceu na carreira dele nós observamos o Carpini nós aqui o Raim Monteiro nosso editor na série B e nada do que ele tenha feito na série B de fato se aplica eh ao momento atual que ele vive mas algumas características de treinador que ele tem como pessoa estão ali presentes e agora depois de nove jogos a gente entende um pouco como funciona o Carpini treinador do dia a dia se não nos treinos nas partidas nove partidas pra mim é um retrato razoável eh e acho que ele primeiro a gente falava aos poucos o que vinha acontecendo aquele time do Dorival do estilo tico-tico no fubá que o tiro não gosta não existia mais ele teve alguns momentos de tico-tico no fubá justamente no jogo mais difícil contra o Palmeiras uma série de questões primeiro porque grande parte dos jogadores da época do Dorival estava presente como Rafinha que é um digamos da dos pilares do tico-tico no fubá do estilo curto jogo curto jogo de construção o Rafinha se machucou certo assim como outros seis jogadores e aos poucos o tico-tico no fubá foi sendo dilacerado por um jogo mais vertical um jogo com mais imposição física com uma pressão e de tudo mais agora vai fazer esse jogo contra o Bragantino a o time B do Bragantino pior repara como é que é o time B do Bragantino fisicamente falando você vai apanhar meu velho não tem como aliás o Bragantino B tem um camisa 10 um Lincoln que tem umas trancinhas no cabelo canhoto rapaz que jogador de bola ele é que tá no Bragantino mas olha esse moleque aí se nada acontecer diferente na carreira dele é um cara que alia força técnica inteligência ele faz a jogada do 2 a 2 na quando o jogo tinha acabado muito bom jogador mas nesse estilo e aí o gol do Calério o 2 a 1 o São Paulo foi perdendo uma característica sem ganhar outra ainda até porque tá muito mutilado né como o Carpini falou sete desfalques ontem não sábado essa jogada do Lincoln em cima do Bobadilha no sábado com outra vez o lateral direito improvisado Bobadilha que tomou um passeio o tempo todo então assim a o Carpini não tinha muitas opções de fato ele não tinha muitas opções para esse jogo agora tudo aí começa esse essa esse desgaste digamos assim precoce com uma estratégia muito errada em Campinas né em que ele tinha faca e o queijo na mão ele tinha sido campeão da Supercopa e o time reserva dele tinha ensacado o Água Santa que não ganhou mais aliás que não perdeu mais depois disso aliás está em segundo lugar vai jogar contra o Palmeiras do Massa lá na frente ganhar de 3 a 0 do Água Santa com os reservas pode ser trivial mas não foi foi ótima exibição inclusive de um novo sistema de três jogadores no meio de campo pois bem contra a Ponte Preta sem torcida do São Paulo no calorão gramado alto de Campinas em vez de repetir aquele time e estender um pouco a folga dos titulares física ele coloca todos os titulares e aí começou a ruir o Castelo ele perde o jogo primeiro perde jogadores em série e isso continua acontecendo sucessivamente no jogo contra o Santos e no jogo contra o Bragantino agora tem uma pausa mas a pausa já coloca algumas questões ele falou nessa mesma entrevista que agora com a volta dos jogadores pode voltar a lua de mel o jeito que ele gosta de jogar etc só que praticamente quando você olha esse campeonato o São Paulo é dificilmente vai ser o primeiro colocado o seu grupo na prática o novo horizontino que ultrapassou o São Paulo ele primeiro ganhou do Santos na vida ganhou do Corinthians na arena empatou com o Palmeiras em casa jogando melhor que o Palmeiras esse é o time que tá à frente do São Paulo e que vai jogar duas partidas em casa a última conta portuguesa em casa então novo horizontino o São Paulo só faz uma partida em casa sabe contra quem o Assine sabe contra o Palmeiras se o São Paulo se classificar nesse campeonato provavelmente vai ter que jogar em novo horizonte mata-mata isso já tem que estar na cabeça do Carpini viu Carpini e daí é aí é uma outra conversa jogar contra o novo horizontino lá mas o que preocupa não é exatamente o campeonato paulista novo horizontino é se o Carpini conseguirá colocar as ideias dele nesse novo clube com oscilações que são normais para o início de trabalho agora desvincular o número de lesionados ao trabalho dele chega a ser infantil o número de lesionados musculares deve-se ao trabalho dele é o trabalho físico a estratégia de repetição da equipe precoce no jogo contra a Ponte Preta e sobretudo a questão das alterações isso para mim é uma coisa muito nova no futebol cara no futebol atual é o fato dele nunca fazer as cinco substituições isso isso me chama muito atenção e inevitavelmente desgasta os jogadores né como é que é eu brinquei aqui é para ele não ter que colocar boleda no gol como ontem ontem teve colocar o Gustavo Henrique não é não mas aí eu acho que a arbitragem é um outro capítulo mas é isso não é capítulo isso não é capítulo que o boleda foi expulso do jogo por uma falta que talvez ele tenha cometido mas se cometeu não foi exatamente uma entrar a gente falou do jogo viril de Palmeiras e Corinthians ou São Paulo e Bragantino teve uma falta viril uma bica do Elinho inconformado com a falta do Arbadeira não marcado no Eric mas não foi um jogo físico mas com muita lealdade essa questão da arbitragem não é a questão foi do jogo contra o Santos foi no jogo contra o Bragantino foi no jogo contra o Mirassol não é a questão do Carpinho como ele mesmo fala é uma questão da direção do São Paulo que tá muito envolvida também na questão dos carnavais nos filhos da dragões etc e tal é então um pouco de foco nessa situação porque de fato a expulsão da boleda sinceramente não deu para entender mas agora com essa pausa o jogo seguinte contra o Guarani só no próximo domingo veremos qual será a estratégia do Carpinho não só para esse jogo mas para a semana que contempla o Guarani fora agora agora na zona de rebaixamento do Brasil de novo eu vou avisar né Marília é sempre bom em Campinas sem torcida do São Paulo porque também a direção do São Paulo na hora da confecção da tabela do Paulista talvez não tenha se atentado ao detalhe Ponte, Corinthians e Guarani fora sem torcida do São Paulo depois vai ter a Inter de Limeira em Brasília num gramado que não sei se vocês viram o jogo do Atlético do Atlético Mineiro é uma coisa de fato impressionante parece um um rodeio de os bois passando lá naquele naquele cercado e aí sim o Palmeiras e como disse o Massini o Palmeiras mordido e o Palmeiras podendo de repente tirar o São Paulo da fase final do campeonato né é um jogo que pode valer essa essa circunstância então e aí é assim o o Carpinho continuar sendo observado esse foi um recorte é óbvio que é ao tomar essa decisão de trocar o Dorival Juno pelo Carpinho a direção do São Paulo corria esse risco dele ser de fato questionado dele de fato depois da lua de mel onde tudo aconteceu bem dele ser digamos mais decifrado e é o que tá acontecendo depois de nove partidas teve um início muito bom e três partidas ruins a quanto para cantina foi a pior eu concordo mas depois da estratégia errada em Campinas a coisa deu uma degringolada mas é claro ainda no momento da temporada que é capaz de ser revertido veremos se ele terá o respaldo não da turma do chat ou da torcida na arquibancada que ele ainda tem mas e quem o contratou certo porque esse era o pressuposto para Tiago Carpini dar certo no São Paulo um técnico com esse perfil é só com respaldo no dia a dia senão não vai dar certo é o que mais me assusta nessa questão do Carpini é o descolamento da realidade que isso isso assusta e só isso que o o resto acertos e erros ele vai cometer e acho bom a direção do São Paulo está preparada para isso ninguém nasce sabendo o cara vai cometer erros tendo uma oportunidade como essa inédita na vida dele resta saber que ele me parece um pouco me lembra um pouquinho o Sene na questão do jeito de jogada como eu penso mas não tá claro ainda para mim mas é uma outra discussão quando você tem sete jogadores jogadores lesionados e cinco por questão muscular é tua responsabilidade não é de mais ninguém entendeu se você vai implementar um modelo de jogo em que o São Paulo sopra e morde assopra o tempo todo o tal perde pressiona lá na frente o tempo todo você precisa saber a hora de fazer isso tem que ser um momento da temporada em que seus jogadores estejam bem tem que ser um momento da temporada em que seus jogadores jogadores estejam rodados né estejam todos com condições então você vai lesionando os caras vai lesionando os caras porque você quer deixar uma marca que se é que tirar a marca anterior que é um modelo diferente do Dorival cara isso isso me lembra muito Sene nesse aspecto é porque ele tem pressa né eu entendo mas pressa de que se ele ficar com pressa vai durar mais dez jogos eu não estou defendendo eu entendo eu estou analisando o que ele faz o São Paulo não tem pressa o São Paulo o São Paulino tá em lua de mel com aquela semana ele que foi excluído da lua de mel essa questão é existe uma instituição feliz com o atual momento dela depois de alguns anos uma torcida satisfeita com que o time foi capaz de fazer a impressão que eu tenho que o São Paulo esse ano antecipou a Copa do Mundo do Crespo São Paulo se antecipou depois do tombo do Dorival para jogar uma semana o que poderia jogar nos primeiros meses do ano que era o jogo com Corinthians e o jogo com o Palmeiras essa coisa foi no caso do Carpini catapultada ou inflacionada porque é o Carpini tivesse sido o Dorival talvez o São Paulo não tivesse essa pressa de antecipar processos ou jogadores repetidos em campo agora o Carpini precisa deixar de ser o técnico como que é o nome que ele falou que ele não era que falaram quando ele foi estagiário ele 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 me parece ser um cara que tem insistido nisso e quando você fala que ele parece com o Senna talvez entre aspas essa coisa é o meu jeito meu jeito não é não é na desculpe a palavra não é na prepotência não acho que é uma necessidade de estabelecer uma identidade eu sou o técnico de São Paulo eu passei da arrebentação parem com essa história de que eu não posso aqui não que as pessoas estejam falando isso mas me parece um uma necessidade dele porque ele tem um contrato de como chama de entre aspas produtividade produtividade que o que o que a supercopa e o o o tabu não não lhe dão e eu não acho que a gente deveria tratá-lo assim nem que o São Paulo como você disse tem que tratá-lo assim nem eventualmente que a torcida tem que tratá-lo assim mas é humano e eu compreendo que no caso dele o campeonato paulista continua sendo copa do mundo como era para o crespo é e tem uma outra copa do mundo antes que era o tabu não é isso eu tô falando eu tô falando ele antecipou o processo que aconteceu é culpa dele que os jogadores estão machucados mas também é culpa dele que o São Paulo ganhou os dois jogos é olha aqui exato e tem uma coisa no São Paulo que eu percebo de fora pra mim muito claro tem um veja nesse caso passou num caso no outro ele foi bem um presidente que passa a virar ídolo passa a ser ídolo de uma parte da torcida um presidente que dá entrevistas boas um presidente que está também apaixonado que é um detalhe isso é a vida tem um título de copa do Brasil tem um projeto de reforma do estádio tem patrocínios novos morumbis tem um início de ano que acaba passando um pouco ao largo a questão do Dorival não por nós deixando isso bem claro nesse diagnóstico então tem uma série de notícias boas algumas são muito importantes outras nem tanto até que se realizem que acabam trazendo um impacto pra dentro de campo isso pesa contra ele Carpini pô tá tudo muito bem tá tudo certo São Paulo vive um novo momento tá tudo legal olha só o presidente tá bem tá emagrecendo tá namorando tá apaixonado morumbis vai mudar o estádio vai ser capacidade por 80 mil que alegria que com ganhamos ganhamos do Palmeiras Supercopa aí né isso vai contra o treinador quem quem tem que cuidar disso é a gestão é acima do Carpini então tá aí pessoal foi o vídeo com as notícias do São Paulo de hoje São Paulo que se prepara aí para a próxima partida do Campeonato Paulista após o empate com com Bragantino no no sábado no Morumbis gostou do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99